Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou mexer um pouco nessa massinha aqui. Essa slime, quem fez foi a irmãzinha do meu namorado. Ela adora fazer slime, daí ela fez essa aqui pra mim. Ela colocou aqui dentro desse potinho. Eu dei um zoom na tela da câmera, eu espero que vocês consigam ver. Sério gente, eu já tentei mil vezes fazer slime, já fiz com tudo, menos com aquele negócio de barbear, porque eu acho maravilhoso aquela fluff, né? Mas aqui em casa ninguém usa aquilo. E toda vez que eu faço, tá errado. Aí eu acabei desistindo. O tipo de slime que eu mais gosto é essas aqui. Eu não sei o certo os nomes, sabe? Mas eu adoro aquelas crunch, que tem tipo a slime. E aí você coloca umas bolinhas, uns negócios. Nossa, eu adoro. Eu sigo uns três ou dois perfis no meu Instagram, só pra ficar vendo. Eu não sei. Ixi, a câmera tá meio doida, né? Desculpem gente, você ficou desfogada esse tempo todo. Eu tenho vontade de fazer um balde cheio, sabe? De slime. Eu tenho vontade de fazer um balde cheio, sabe? De slime. Esse barulho é do vento na minha janela. Não se importem, né? Eu tenho vontade de fazer um balde cheio, né? Se eu tivesse aquelas bolinhas, eu colocaria na slime. Pra ver se dava certo, sabe? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de glitter. E vou dar uma misturadinha. Vamos lá. Vamos lá. Glitters. 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 Eu adoro esses barulhinhos. Eu adoro ver aqueles vídeos que as pessoas fazem assim. Olha, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ai, peraí. Essa daqui é muito pequena. Não dá pra fazer. Mas aí, elas apertam e fica esse estalinho que eu adoro. Bom, agora eu vou limpar a minha mão. E vou guardar a minha mão. Ela me deu já tem uns dias, mas eu só consegui gravar o vídeo hoje. Aí veio nesse potinho de iguache, né? Aí eu vou guardar aqui. Calma aí que eu vou conseguir guardar. Eita, caraca. Eita, caraca. Bom, eu sei que com o tempo ele se ajusta aqui dentro e fica perfeito. Aí eu coloco a tampinha do guache. Ai, eu adoro fazer isso, caraca. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí seu like. E quando eu tiver condições de comprar uma slime, tipo, grandona, eu trago um outro vídeo aqui pra vocês porque eu adoro isso, meu Deus. Beijinhos. Beijinhos.